O Libertadores não tem jogo fácil não. Terceiro ano seguido que o Fluminense participa, eu vejo o Fluminense mais preparado a cada ano para conquistar o título. É um dos favoritos sim, tem um elenco muito bom, um time muito bom, muito forte, mas é claro que também tem outros times que eu vejo que é também times brasileiro, como Corinthians, como São Paulo, próprio Atlético Mineiro, que vão lutar o Grêmio, que vão lutar também pelo título. Sempre valei que a primeira fase é muito importante, para você somar pontos, você ficar entre os primeiros, porque naturalmente a decisão viria sempre para jogar em casa, sempre o jogo decisivo em casa. Inclusive ontem eu estava até com o Abel, a gente conversou com o jogador.